Boas malta, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dom Diogo Hoje trago para vocês, finalmente, aqui, não uma inteira porque não conseguiram arranjar uma inteira, mas não sei se vocês conseguem ver aí, esta delicadeza esta menina, metade desta menina uma trufa, finalmente, alguém me arranjou uma trufa eu já tive muitas vezes para ir ao corte inglês buscar só que nunca surgiu e eu tenho um grande amigo meu que trabalha num grande restaurante de sushi eu peço desculpa desde já se a minha voz parece um bocado coiso mas eu estou doente, estou constipado, estou com os ouvidos todos tapados não sei o que é que se passa, mas pronto, segue o baile e pronto, basicamente, hoje vou-vos fazer um prato muito simples à base de trufa, isto é só para homenagear aqui a trufa vamos usar aqui uma trufazinha, como vocês podem ver aqui tem aqui o queijinho já ralado, parmesão um baconzinho, bacon que não é bacon, é barriga de porco eu trouxe-me uma fumadinha e uma manteiga aqui para a nossa receita basicamente, trufa é um dos ingredientes mais caros e mais requintados do mundo é um dos meus favoritos, infelizmente infelizmente, por ser tão caro, não ser tão fácil acesso o único que sei que vem daqui pela beira, assim no supermercado, penso que seja o Alcorto em inglês azeite com infusão, óleos com infusão, óleos com essência mas nunca o verdadeiro produto trufa, trufa, isto é um produto que normalmente é muito difícil de encontrar a trufa simplesmente porquê? porque ela, a trufa nasce, é uma coisita assim, às vezes esta está adaptada pela metade é um produto que se encontra entre 20 e 40 cm do chão só se encontra com duas maneiras ou porcos ou cães treinados só por este propósito porque é muito difícil daí ser tão caro o produto em si, a trufa a trufa preta, normalmente, é encontrada em Espanha, Itália e França por norma, encontra-se por baixo de castanheiros e sobreiros castanheiros e carvalhos e é isto, é um produto muito caro eu sei que no Alcorto em inglês, uma vez que estive a ver no site eles tinham, eu acho que era, o quilo dela era tipo 1200 euros o quilo dela, o quilo dela, tipo um quilo, até é bastante mas, 1200 euros, como é, não é? portanto, vamos começar, vou fazer aqui um tagleta ela simples, a massinha está aqui vamos acrescentar aqui o sal na nossa água que eu esqueci, porque ela já está a ferver e a água, já tem sal vamos, enquanto aqui acaece vem acaecendo aqui com o nosso bacon eu escolhi comprar isto para gravar vídeos com vocês aqui em casa assim, vocês não me vêm a preparar nem eu demoro tanto tempo a gravar minha Cris fica tão com tanto produto tanto coisa que imitar escolhi aqui esta massinha tagleta ela conhecida como ninhos de ovos coisa com duas cada um deve ter cerca de 70-80 gramas sou eu proporção 80 gramas fazemos duas destas e eu já fico o meu jantar pronto entretanto, enquanto aqui o nosso pratinho fica a fazer código de um diogo na produtos para 10% de desconto e a oferta é um check-out eu sei, maltinha eu sei vocês estão fartos de me ver aqui na minha cozinha estou fartos de receberem comentários eu sei que as mesmas são as melhores mas maltinha eu preciso todo o apoio que vocês dão mas isto para mim é como se fosse um hobby que eu faço com todo o gosto maior parte das vezes não sou nenhuma inspirada andamos com a cabeça muito ocupada eu faço isto também para desanuviar um bocadinho andei à procura de casas mas é extremamente caro alugar uma casa e gravar vídeos para depois ter tipo 7 mil views acho que a mim não me justifica portanto assim faço isto para os verdadeiros que gostam de acompanhar gostam de ver umas receitas simples e acho que é isto acho que não é preciso não é preciso uma grande produção para vos mostrar uma receita acho que estes comentários não são ridículos acho que não fazem sentido absolutamente nenhum mas isto é a minha opinião mais do mesmo foi um comentário por exemplo mais do mesmo mais do mesmo o que é não é só o bonito não é só acompanhar quando o canal faz comida para o Tiago Opski e para o Bruno Malta para este e para aquilo vocês têm que apoiar se gostam e agradeço se não apoiarem meus amigos amigos não mesmo é o que é ok mas pronto você nem sempre está disponível psicologicamente para pensar em grandes vídeos eu faço coisas simples como vocês sabem no meu canal coisas simples que eu gosto de fazer e coisas simples que eu gosto de fazer porque eu sei que vocês vão fazer alguns de vocês não todos ok e se calhar esse inteligente aí que eu disse ah mais do mesmo só para hoje também outro comentário que fizeram se calhar ele nem faz as receitas pronto ok eu faço isto para vocês entreterem-se e tentarem criar alguma coisa novas em casa pronto Valtinho é assim quem gosta gosta quem não gosta não é por lado ninguém leva ao mal mas mais uma vez eu agradeço imenso o apoio que vocês dão ao canal e todo o apoio que deram até hoje desde sempre mas uma pessoa nem sempre está disposta ou nem tem recursos para gravar grandes vídeos ok porque parece que o que mais interessa neste mundo do YouTube nacional é viajes ao Dubai é a ostentação pura e crua que ninguém tem capacidade para fazer eu sei que quer fixe ver os outros usarem balenciagas e viajarem para os caralhos mas mas pronto continuando aqui com o vídeo já pôs ali a manteiga o bacon já fritou vamos picar aqui a nossa trufazinha vamos rolar a nossa trufa que bom que bom sem desperdiçar nem esta maravilha isto aqui não vamos desperdiçar absolutamente nada pomos aqui coisinho vamos colocar aqui a água da cozidura da massa e bem aqui a nossa massinha já está cozinhada entretanto vamos desligar aqui o nosso fogo em ambas as bocas pegamos aqui o nosso parguete o nosso parguete o nosso está aqui ali a tela e bem se entrar a água da cozidura aqui para o nosso prato não tem problema eu estou doente mas eu sinto o aroma da baila da trufa e bem depois de vou dar aqui um ataque sem tosse eu já disse estou muito doente mas eu sinto a gravar vamos meter aqui uma trufa um bocadinho de parmesão e eu mesmo sem olfato consigo sentir aqui o cheirinho da trufa simplesmente muito maravilhoso e vamos lá provar esta maceiga é simplesmente delicioso e como vocês viram eu não pus muito sal aqui no prato porque temos o bacon temos o queijo temos a manteiga que tem sal e mesmo assim esta um bocadinho puxada ao sal só meti um bocadinho na água e mesmo assim parece que vou botar assim a soar com tosse com os olhos pessoas parece que fumei um canhão mas eu também muito doente ainda não recuperei a topa é uma semana assim é uma lembra esta andando aí uma virose protejam-se meus meninos vocês protejam-se a nossa que traz muitas memórias trufa trufinha tem bem maldinha mas vou ficar a confeir é um boleio mais simples mais rápido mas o significado deste das prato é enorme para mim é enorme não é muito é enorme para mim fazia muitos anos quando comia trufa a sério não é nada isso ele sente trufa e é isso aqui é que apoio o canal muito obrigado por assistir a mais um vídeo continuamos fortes doentes mas fortes se eles menores olham para mim vou já encanar aí pai dois pai dois que eu já não consigo mas bem maltinho muito obrigado você é uma de mim é ué é nóis que bonito eu não sei 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 eu não sei